Oi, novinha, então vem sentando E vem rebolando É o Ruzi que tá cantando Elas tão gostando É o Ruzi que tá cantando Elas tão gostando Chupando o peito dela Ela se excita Pro pai, ela pede picanho Oi pro pai, ela pede picanho Picanho, picanho, picanho Ela pede picanho, picanho, picanho Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fodendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Oi, novinha, então vem sentando E vem rebolando É o Roger que tá cantando Elas tão gostando É o Roger que tá cantando Elas tão gostando Chupando o peito dela Ela se excita Pro pai, ela pede pican Oi pro pai, ela pede pican 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 Ela pede pican 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 O que? Ela é gostosa 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 Fodendo Fodendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Tipo balão Tipo balão Tipo balão O que tipo balanço do meu plano é mente